Olha aí pessoal, vamos ver então aqui, chegando mais um leilão aqui em Florianópolis Esse leilão que vai acontecer aqui no dia de hoje, hoje é sexta-feira, dia 5, dia 6 de dezembro É o leilão da Secretaria de Segurança Pública, são veículos e bens apreendidos pelo tráfico de drogas No caso eles pegaram, traficantes, pegaram seus bens, seus veículos Vamos ver esse Audi A3 aqui, esse Audi A3 está bem interessante, vou ver a data dele, o ano dele Mas ele parece que está, o motor dele está muito, já está bem, a roda dele está, está um baixo Vamos ver aqui internamente, como é que ele está Você vê que foi apreendido, tem até alguns bens pessoais do antigo proprietário Tem ali um santinho, tem as garrafas pet O estufamento dele está muito bom O carro, é o que vale a pena, vale a pena aí, quem gosta de Audi A3, Audi A3 mais antigo Vale a pena, dá uma olhada, beleza? Vamos ver mais coisas aí, tem muita gente dando uma olhada aqui Então esse Audi A3 é bem interessante Vamos ver, tem Celta também Quem quiser dar uma olhada, tem Celta Celta que bem interessante Ele está um pouco quebrado, um pouco desgastado aqui dentro, um pouco sujo Tem esse golzinho aqui Vamos ver esse gol Esse golzinho também, o lote dele É dar uma olhada Vamos ver aqui internamente, como é que ele está Também está bem, você vê que está bem sujo Aqui está o negócio, as pessoas pegam os veículos como eles estavam E só que estavam em um pátio do tribunal ou da polícia E aqui agora vem o pátio do leilão de uma olhada Acabou o processo judicial E os bens vão ser leiloados, é muita coisa Tem esse tipo aqui também Vamos ver, é, o motor dele está faltando coisa Já está faltando coisa aqui para o motor dele Vamos ver internamente Como é que está aqui internamente Internamente você vê que esse aqui já está um pouco depenado Vocês podem ver Aqui a porta lateral dele Já está um pouquinho prejudicado Esse veículo aqui Mas é um veículo também bem interessante Para vocês darem uma olhada Para quem quer reformar É a traseira dele que não dá para ver muito Mas também tem um outro Audi ali Vamos lá dar uma olhada Esse aqui, esse aqui será que está Está andando Esse Audi A4 aqui De balneário para o motor dele Também Vamos ver Você vê que é um carrão Um Audi A4 Depois eu vou pegar o edital para a internet Para ver os anos dele Certinho Mas você vê que está faltando já algumas peças também Aquela mesma coisa O carro foi apreendido pelo tráfico Aqui Não sei se ele estava assim Como ele foi apreendido Ou se no pátio da Secretaria de Segurança Pública Ou da polícia Civil ali Eles deram depenado ali Mas está aí Está desse jeito Comprar A gente vai comprar Faltando algumas pecinhas Mas é um Audi A4 O ano aqui no Mostro Deixa eu ver aqui o motor dele A frente dele Deixa eu só ver Aqui Aqui o motor dele Está sujo assim É bom Sujo assim Para ver se Aparece melhor os vazamentos Mas aqui o motor dele Parece que está bom Vou mostrar de olhar o óleo dele Para dar uma olhada na varetinha de óleo Para ver se o óleo está mais ou menos no nível Está bem Está com cheiro característico Não tem água E é isso aí Vamos ver Vamos ver Vamos para cá Tem esse 1.1 aqui 1.1 Tem Tem Fiesta Tem Mótica 250 Parece que está bem boa Vamos dar uma olhada Na motorização dela Bom Olha o motor dela Está Está botando alguma coisa ali Para quem conhece Está botando uma emenda ali Do tubo de saída de ar Não sei se é do Do Da turbina dela Mas Parece que está em bom estado Lembrando para vocês São veículos ali Apreendidos Pela 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 Secretaria de Segurança Pública O tráfico de drogas Eu vejo Verificar internamente Ela como está Internamente ali Está em bom estado Está muito bem É que negócio Ela foi apreendida sim E está aí O veículo Está muito bom Essa F250 Tem uma outra ali Vou mostrar para vocês Bom Esse vectra aqui Esse vectra É o motor dele Também está Tem alguns vazamentos ali Dá para ver Tem esse barco também Vocês podem ver Tudo aí No Prendido pelo tráfico de drogas Aqui atrás Tem mais Tem mais veículos Tem esse Voyage Tem esse Golf Aqui Vamos ver o motor dele O motor dele Está Já está bem Está Quebrado aqui Na tampa externa No motor Mas Parece nada grave Só sem bateria Dá uma olhada Aqui Eu vou ver Internamente O Golf está fechado Provavelmente vai te levar No guincho Internamente Está bem desgastado Pegando pelo ano Eu peguei O pneu Dianteiro dele Então As rodas ali Bem bonitas O pneu ali Já está Muito Esse aí Esse é um Golf Esse aqui É um Voyage Aqui mais um Voyage Aqui uma Ford 250 Né Outra F250 Olha o motor dela Está bem Bem bom Né Está bem o motor Olha aqui Os pneus dela Estão bem Né Ainda estão Nem tão desgastados A lateral dela Estão dando uma boa Atrás dela Capota Algumas peças Deve ser dela Ali Turbo diesel Então Ford 250 Provavelmente o cara Pegava Utilizava Para O tráfico de drogas Né Utilizou Caiu O negócio Estão vendendo Os bens dela Deve estar bem sujo Provavelmente Isso aqui O cara Deve ter fugido Pelo jeito que está Nessa sujeira Fizeram alguma bagunça Aqui dentro A polícia Deve ter entrado E feito alguma bagunça Beleza pessoal Então Esse é um pouquinho Do leilão Da Secretaria de Segurança Pública Com os veículos Que foram apreendidos Pelo Cástico de drogas E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto